Você Me deixou enfeitiçado Eu estou apaixonado Sem saber o que fazer Nosso amor é proibido Para mim é um perigo Muito mais é pra você Eu sei Que vão saber depois O que será de nós dois Quando alguém desconfiar Não tem mais jeito Eu estou mesmo apaixonado por você Já não posso lhe perder Porque sei que vou penar Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando Não sei como começou Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando Não sei como começou Você Me deixou enfeitiçado Eu estou apaixonado Sem saber o que fazer Nosso amor é proibido Para mim é um perigo Muito mais é pra você Eu sei Eu sei Que vão saber depois O que será de nós dois Quando alguém desconfiar Não tem mais jeito Eu estou mesmo apaixonado por você Já não posso lhe perder Já não posso lhe perder Porque sei que vou penar Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando Não sei como começou E aí Eu estou brincando